Música Senhoras e senhores, estamos aqui Pedindo uma ajuda por necessidade Pois temos um irmão doente em casa Qualquer trocadinho é bem recebido Vou agradecendo antes de mais nada Aqueles que não puderem contribuir Deixamos também o nosso muito obrigado Pela boa vontade e atenção dispensada Vou agradecendo antes de mais nada Bom dia passageiro, é o que lhes deseja A miséria S.A. que acabou de falar Bom dia passageiro, é o que lhes deseja A miséria S.A. que acabou de falar Lhes deseja Lhes deseja Lhes deseja Lhes deseja Senhoras e senhores, estamos aqui Pedindo uma ajuda por necessidade Pois temos um irmão doente em casa Qualquer trocadinho é bem recebido Vou agradecendo antes de mais nada Bom dia passageiro, é o que lhes deseja A miséria S.A. que acabou de falar Bom dia passageiro, é o que lhes deseja A miséria S.A. que acabou de chegar Lhes deseja Lhes deseja Lhes deseja Lhes deseja Lhes deseja Liste e se já Liste e se já Liste e se já